E agora, vamos falar de infecção urinária. A infecção urinária é muito frequente na mulher. Por que é mais frequente na mulher que no homem? Porque vejam aqui nesse modelo, olha, olha que interessante. A uretra, ela tá na saidinha aqui do xixi. E olha a uretra aqui, a bexiga e a uretra logo acima da vagina. Então, é muito comum, nessa uretra de 4 cm, a bactéria entrar. Muito mais comum que no homem, que pelo pênis tem uma uretra maior. Então, a infecção urinária, ela pode causar abortamento, se for importante. Causa muito parto prematuro. É a principal causa de parto prematuro. Por isso que exame de urina, a gente faz no começo da gestação, no meio da gestação, no final da gestação. E sempre que tiver um pouquinho de dor a mais, tem que checar se não tá tendo uma infecção urinária. E como prevenir? A prevenção da infecção urinária, toda mulher deve prevenir, e principalmente durante a gestação. E aí, nós vamos dizer pra vocês os 3 grandes malefícios que tem uma infecção urinária pra mulher. As 3 formas de prevenir pra não ter infecção urinária. As 3 situações que ajudam a dar infecção urinária. A primeira, o que é? Beber pouco líquido e segurar o xixi. Claro que na gravidez é quase impossível segurar o xixi, porque toda hora tá à vontade de fazer xixi. Mas beba bastante líquido também, por mais que seja desconfortável. Então não é culpa da mulher, muitas vezes os banheiros não são adequados, ela vai sair, vai na rua, onde vou fazer xixi. Mas grávida, beba água e faça xixi e não fique segurando muito. Então isso é uma situação ruim. A segunda questão que atrapalha pra mulher é o excesso de sabonete. Então ela tá com um pouco ali mais de umidade, de secreção, e ela passa muito sabonete. O que que acontece? Quando ela tá lavando muito o entróito vaginal, a entradinha da vagina, lembra que a uretra sai aqui. Olha aqui a uretra, saindo logo aqui, logo acima da entrada da vagina. E aí remove a proteção dessa mucosa. Então o que a gente diz pras mulheres? Que todo mundo tem remelinha no olho. Homem e mulher tem uma remelinha no olho. E a gente de manhã passa o que? Água, né? Quando a gente vai lavar o rosto com sabonete, o que que a gente faz? A gente fecha os olhos, fecha a boca, pra proteger as mucosas. E a periquitinha é igual o rosto. Ela tem pele e mucosa. Então não adianta você querer tentar fechar, né? Não dá na periquitinha. Então prestem atenção. Não mirem muito o meio. Não vão muito lavar a entrada da vagina. O grande lábio, na lateral, virilha, bumbum, grande lábio, virilha, bumbum. A espuminha muito te leve ali no meio. O sabonete concentrado logo ali no meio tira a proteção da entrada da uretra. Porque pra bactéria chegar dentro da bexiga, começou pela uretra. Então essa proteção é muito importante. E o terceiro malefício é a própria atividade sexual, que também, né? Quer dizer, ela vai deixar de ter relação, vai ter relação. Mas faça xixi antes e depois, principalmente depois de um ato sexual. Porque se eventualmente aquela bacteriazinha que estava na entrada da uretra entrou pra dentro, indiretamente empurrada pelo ato sexual, na hora que você faz o xixi, você está lavando a bexiga. Sabe que vai ter relação? Beba bastante líquido pra ajudar a lavar essa bexiga depois da relação. Então, infecção urinária, fique atenta se está ardendo, se não está ardendo. E principalmente se tiver febre. Porque se estiver ardendo e começar a ter febre e dor na região lombar, pode a infecção já ter ido pro rim, a pielonefrite. Que é uma situação bem grave na gestante e que vai precisar de internação. E aí E aí E aí E aí